Que esse projeto penaliza fundamentalmente a população mais pobre, por exemplo. Porque o projeto original era de 15 até 15 salários, com a emenda, se não me engano, do PSDB, o deputado Luiz Paulo vai para 20, e o cálculo é uma média nacional, e realmente é, dá de 19 vírgula alguma coisa, mas também fizemos o mesmo cálculo. Mas na verdade aqui no Rio de Janeiro há uma especificidade, quando você joga nesse cenário nacional. São Paulo, por exemplo, é 30, não é 15, não é 20. Há um custo de vida maior, e são muitos os que precisam ser indenizados pelo Estado e que precisam desse dinheiro de imediato. Isso na verdade vai fazer com que não recebam. Então por isso o voto pessoal é contrário a isso, porque realmente prejudica a população mais pobre com boa parte dos projetos desse pacote do governo.